Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do GTA IV Polícia. Bom, hoje estamos com a PM da Bahia. Olha que linda desviatura, cara. Bom, hoje vamos fazer uma patrulha com o CIP aí, policiamento aí do Polo Industrial. Ó, e a gente tá no Polo Industrial, né cara? Nada mais óbvio. Então pessoal, eu já tenho feito, há um tempão atrás, eu já tenho feito com essa viatura aí, ó. Com essa Hilux. Olha aí. Bem top também, cara. Eu vou estar deixando o link aí no final do vídeo pra quem não assistiu. Porém, hoje a gente vai fazer com essa S10 aqui, ó. S10 mais nova, né cara? Olha aí, bonitona, hein cara? Show! Bom pessoal, vamos nessa. Vamos iniciar nosso patrulhamento aí. O evento vai focar aqui no Polo Industrial, obviamente, né? Vamos ver o que é que rola hoje. Nada melhor do que uma picape, né cara? Pra patrulhar essa região. Tá rolando alguma coisa por aqui, cara. Ó, tá rolando uma abordagem aqui, cara. Vamos dar apoio aí. Você está conduzindo como você é droga. Tem ID? Mova ou perde. Vamos dar um apoio aqui. Opa! Vamos, cara. Vamos, vamos. Chegou uma ocorrência aí. Ih, mano. Rolou prisão aqui, hein? Não faço ideia do porquê, mas vamos nessa, pessoal. Chegou uma ocorrência aí. Ameaça de bomba. Opa! A viatura tá capotando sim. Toma cuidado. Bom, vamos lá, pessoal. Ameaça de bomba aqui. Ó, bem aqui do lado, cara. Bom, é aquela maleta ali. Vamos averiguar lá. Tentar desarmar essa bomba aí. Essa possível bomba, né? Bom, vamos analisar aí. Nossa, mano. A bomba procede aí. Solista apoio aí. Vamos isolar o local aqui. Chama os bombeiros também. Bom, pessoal. Vamos nessa. Vamos seguir aí o patrulhamento. O local aí tá isolado. Ó, os bombeiros já chegam aí. Vai, mano. Pode passar. Nossa. Beleza. Aí é coelhos agora. Vamos lá, pessoal. Chegou a denúncia de indivíduo armado. Tô esperando aí a central passar a informação do veículo local. Boa, já tem o endereço, hein? Vamos lá, pessoal. Vamos averiguar aí. Tomar cuidado do deslocamento, cara. Essa viatura tá meio capotando, como vocês já viram. Pô, espero que não seja muito longe, né, cara? Depois dessa ocorrência, a gente volta aqui pro polo industrial. Mas temos que atender a ocorrência, cara. Vamos deslocar pra lá. Bem bonito se você desce. Esses LEDs aí ficou legal. Vamos lá, velho. Tá ruim pra perseguição, mano. Com essa viatura hoje. Mas vamos tentar fazer o possível aí, cara. Nossa, o pessoal se mata, velho. Caramba, velho. Será que tá na outra ilha lá, velho? Vamos ver se a gente vai passar o túnel. Nossa, velho. Tá mal longe, cara. Podia ter deslocado pra outra viatura, né? Mas enfim. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Deslocamento aí. Pô, esse túnel é foda, velho. É isso. Vai, povo. Sai da frente, velho. Corta pela contramão aqui, pessoal. Vê se melhora. Se bem que tá tudo engarrafado, cara. Nossa. Ah, é. Tá melhor pela contramão mesmo. Boa. Caramba, mano. Viemos longe, velho. Pior que o cara tem deslocamento porque complica mais ainda, velho. Bom, vamos atalhar aqui, cara. Bom, vamos atalhar aqui, cara. A viatura passa. Ah, é, mano. É picape, cara. Tem que atalhar. Ó, mais uma abordagem ali. Ó, o que parece que já estamos perto aí. Pede apoio, velho. Não pode lidar com isso. Não pode lidar com isso. Me manda um pouco de apoio. Caramba, velho. Caramba, velho. O maluco tá mó longinho, velho. Bom, pessoal. Chega lá e eu volto. Pra não ficar tão longo. Bom, pessoal. Chegamos já. Ó, o indivíduo aqui, cara. Vai, cara. Desce, desce, desce. Maluco. Vamos tirar ele. Vamos tirar ele. Vamos tirar ele. Deixa eu ver se é esse veículo. É ele mesmo, cara. Ó, tem até apoio aéreo vindo, hein. Nossa. Caramba, parceiro. Você ia ser fuzilado, mano. Putz, pelas costas ainda, velho. Nossa. Mano, só tem um parceiro burro, cara. É normal, né, velho. Pô, o maluco... O policial fica de costas pro suspeito, mano. Cês viram que o cara ia ser fuzilado, velho. Pelas costas, senhor Natero, né, velho. Caramba, velho. Que deslocamento longo, cara. Mas foi resolvido aí. Ó, o Genshu já chegou. Vamos voltar lá pra nossa área, pessoal. Caramba, hein. Vai, deixa o veículo aí. Vamos lá. Bom, pessoal. Tamo aqui de volta na nossa área de atuação. Tá precisando um barquinho ali, ó. Bom, tamo averiguando esse local aqui, ó. Depósito de sucata, mano. Achamos um veículo aqui. Ó, tem colchões aqui. Porém, não tem ninguém, né, velho. Caramba, velho. Bom, vamos nessa, pessoal. Vamos sair daqui, que recebemos uma ocorrência médica aí. Tem um civil passando mal. Tem cinquenta segundos pra chegar lá, cara. Vamos tentar, vamos tentar, hein. Isso. O cara já morrer, mano. Ok, então. Torra, vamos seguir patrulhando aqui essa área, mano. Vê se achou alguém suspeito por aqui, cara. Aqui é região de droga, velho. Ó, tem uns mendigas aqui, cara. Localzinho de difícil acesso. Vamos abordar, vai. Levanta a mão, vira de costa pra mim, vai. Vocês também, vai. Tem que averiguar, pessoal. Ó, tem um colete aqui. Aquele veículo ali, eles podem usar pra roubo aqui na região, né, mano. Aquela lá tá velha. Ó, o que é que eu falei pra vocês? O mendigão tá armado, cara. Tem um colete aqui, ó. Dançou, velho. De costa pra mim, vai, mano. Tá preso, hein. Logramos esse, né, pessoal. Vamos ter que voltar ali e deixar aquele veículo também, cara. Vai, mano, entra aí. Entra. Vamos confirmar o zero aqui. Um, natural, não é pra você que ele não vai entrar, cara. Ué. E3, para confirmar DOA. 1,4. Que pena, cara. O veículo é quatro portas. E ele está substituindo um veículo de quatro portas. Então era suposto para esse cara entrar, né? Mas está dando a mensagem que não dá. Fazer o que, né? Deixa eu aguardar chegar ali a viatura. Para conduzir esse indivíduo aí. Bom, pessoal. Chegou o apoio aí. Para conduzir o indivíduo. Vamos guinchar aquele veículo ali. Provavelmente eles utilizavam aí para praticar furtos, né, cara? O roubo aqui nessa região. Vamos lá. Localzinho de difícil acesso, né, cara? Nossa estradinha, velho. Vamos lá. 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 Ah, lá está velha a sucata, né, mano? Está até camuflada ali, ó. No meio dessas outras sucatas aí do veículo abandonado. Olha isso, mano. É navio. É tudo aqui, cara. Tá bom. Vamos embora. Já logamos esse aqui nessa região, hein, cara. Opa. Opa. Ah, deve ter a... Motorista embriagado aí. Bom, vamos seguindo patrulhando aí, pessoal. Nossa, mano. O caminhão deu uma rampada, cara. Pensei que ele estava voando. Ó, agora aqui tem a marcação, ó. Tá vendo? E procede mesmo. O veículo está com a marcação que fugiu da polícia, né, mano? Tá vendo? Bom, vamos lá, pessoal. Patrulhando aqui o Polo Industrial. Aqui não tem saída, cara. Volta, volta. 2 barras. Acontece o 18-wheeler dentro do Home Depot. Cara, a região aqui é grande, mano. O Polo é mó grandão, cara. E é meio isolado. Não é à toa que a penitenciária fica aqui, né? Ainda tem mais essa preocupação. Eu vou fazer uma abordagem aqui. Vamos abordar essa van aí. Bora, mano. Encosta aí, cara. Vai. Ae, tá bom. Bora, mano. Encosta aí, cara. Vai, motorista. Desembarca do veículo aí com a mão na cabeça. Vai. Tem cara de trabalhador, mas... Bandido não tem cara, né, cara? É isso aí. Mão na cabeça, decoste pra mim. Se não tiver nada, a gente libera normal aí. Vamos dar uma olhada aí no veículo. Pô, mano, dá uma raiva do botão que eu não quer pegar, velho. Bom, vamos abordar ele aí. Henry? Tô falando, cara. Bandido não tem cara não, mano. Ó o cara, mais um armado, velho. Vai, mano. Vira de costas. E essa arma aí, cara? Caramba, mano. Só a abordagem certeira, hein, velho. Vamo levar. Ah, não dá pra levar. Esqueci, cara. Quer ver? Tá, então vamo... Vira de costas, cara. Vamo prender ele de novo aqui, solicitar uma viatura pra buscar ele, cara. Qual foi desses caras olhando aí? Sai fora, mano. Sai daqui, velho. Sai daqui, seu otário. Boa, já chegou a viatura pra conduzir aí. Vaza daqui, cara. Vai. Beleza. Vamo embora, pessoal. E esse cara aqui? Oi, maluco. Desencorre do veículo. Mal na cabeça, vai. Pô, mano, não levaram suspeita ainda, cara. Bom, tá sobre a custódia deles agora, né, mano? É problema deles. Vamo embora, pessoal. Vamo nessa. Pelo menos conseguimos tirar mais um vagabundo das ruas aí, hein, pessoal. E mais uma arma. Bom, é o problema dele, né, cara? Mais uma bomba? Vamo, onde é essa bomba, cara? Vamo lá. Vamo ver se procede agora. Mais uma denuncia de bomba, cara. 150 segundos. É tempo suficiente, hein? Já é aqui. Ah, bomba ali, cara. Vamo isolar o local. Afasta, senhor. Afasta daí e vai... Vamo ver se procede mesmo. Analisando a mochila aí. Cara, eu devia te fechar a rua, né, mano? Solicitar os bombeiros aí. Vamo isolar o local aqui. Pera, cara. Não passa não. Não passa não. Bom, vamo nessa. Ela é meio bugadinha, né, cara? Só corrença. Bom, a bomba já tá desativada aí. Já solicitou os bombeiros pra vir recolher ali, né, cara? Vamo continuar aí nossa patrulha. E aí, oínico? Tem um carro forte aqui. Estranho, hein? Vamo aguardar, pessoal. Carro forte por aqui. O indivíduo não tá de farda Ó, passando sinal vermelho Bom, se não tiver nada, pelo menos uma multa ele toma, cara Passando sinal vermelho aí, é o Vista Viator, hein Vai, cidadão Desce daí, desce do veículo mão na cabeça, vai Vem aqui pra calçada, vem cidadão Coste pra mim e mão na cabeça, vai Bom, o cara não tem nada Ok, tá tudo legal Vai tomar a multa aí, já tô aplicando a multa Nossa, mano Tá liberado, cara Já apliquei a multa pra ele aí Nossa, esse carro aqui tá atrapalhando, velho Vai, cidadão, tá liberado, pode ir Bom, pessoal, é isso aí Eu vou finalizando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí Deixe o que like, adicione os favoritos Até o próximo, valeu, falou Tchau 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 I wanna find a new keeper I like the way It's mysterious I think I've found My own way Is it easy to show With the weight of the world